Fala galera, como é que vocês estão? O Leo aqui trazendo mais vídeo pra vocês E rapazada, nesse vídeo se liga só E o tamanho do SUV que eu vou trazer aqui Que é um Ford Edge Vou mostrar pra vocês cada detalhe possível Tudo, rapazada, esse carro aqui tá recheado de coisa Eu vou mostrar tudo, não vai faltar nada Galera, vamos falar um pouco agora sobre a frenteira dele Fica aqui nesse LED aqui de urna Que pega um LED de urna aqui, bem triangular O farol dele, rapazada Vocês veem aqui que o farol dele não é full LED É farol amarelo mesmo Canhão de luz Aqui o risaldo dele, a seta Já aqui na frente, rapazada, se liga só nessa frente aqui Toda cromada, né Aqui já dá pra ver já a câmera Que ele possui câmera na frente, depois eu vou mostrar pra vocês Câmera bem aqui na frente Já aqui, rapazada, essa pecinha bem aqui embaixo Esse cromadinho aqui, chama ACC Que é pra corrigir as faixas, tudo Pra não bater no carro da frente e tudo mais, né E também, sensor na frente, ó Bem escondidinho aqui, sensor na frente Aqui também, estaciona sozinho, ó Parque, assiste, ó Estaciona sozinho, né Rapazada, eu dou pra vocês um 360 agora Olha só essa nave, velho Se liga só no tamanho desse SUV, velho Eu acho que eu vou gravar um SUV Assim no canal, tão grande Olha isso aqui, a traseira dele, velho Olha que coisa linda, rapaziada Esse carro aqui pode ser de vocês Só vocês virem aqui no Tartum, velho Olha que coisa linda esse SUV, velho Então, enfim, galera É... Vou mostrar pra vocês cada detalhe possível Não vai escapar nada mesmo Rapazada, eu comprando a mim Porque eu faço dois metros de altura Olha só o tamanho desse SUV que é A largura dele Olha só, velho Isso aqui é um maquinário mesmo Olha essa roda aqui, rapazada É um aro 20 aqui, né Muito lindo Combinou demais com esse SUV O desenho dele e tal É um aro 20, né É a medida do pneu 245 50 R20, né O pneu dele E também possui freio a disco Tanto na frente Como na trás, viu Vindo aqui agora, galera No retrovisor Olha só o retrovisor dele É um retrovisor que rebate Retrovisor elétrico, né Já aqui embaixo Tem uma luz Cortesia Luzinha bem de cortesia Bem aqui E também ele possui, ó Possui sensor de ponto cego Tá vendo? Bem aqui, marcando aqui na câmera Bem top isso aqui E esse retrovisor também É... Tem várias funções nele, né Que esfria Pra desembaçar Várias coisas isso aqui Isso aqui é bem completo pra caramba Ele rebate, né Já aqui na coluna Repara bem no friso que tem aqui, ó Frisão Bem cromadão Pega até lá atrás, né Sem falar também Olha essa senha aqui, rapaz O carro precisa de senha pra entrar, né Pique cofre aqui Colocando senha aqui pra entrar Olha aí Que da hora Eu não sei como configura isso aqui, né Mas é bem interessante, ó De senha, velho Eu não vou mexer Porque vai que trava Acontece igual coisa, né Repara também nos designs dele, ó Até a maçaneta aqui, ó Possui um cromado, ó Tanto na da frente Como na de trás também possui, ó, galera Olha só que bacana, galera Na frente tem sensor, né Pra entrar É porque o carro é start-stop Então é sensor pra entrar Tem na frente E também tem atrás Olha aqui, ó Eu nunca tinha visto isso em nenhum outro carro É a primeira vez que eu vejo isso Então é só colocar aqui Carro abre E ou tranca Geralmente os carros que eu conheço É só na frente Aqui, até na porta de trás também Agora se liga só Nessa traseira aqui, velho Tudo iluminado Olha isso aqui Tudo iluminado Pega daqui Aqui Então essa parte aqui É tudo iluminado Bem moderno Achei muito futurista, né É o LED Que pega tudo Isso aqui, ó Esse material aqui Creio eu que seja de vidro, né Então é um material muito bem acabado Essa parte de tomatral É muito bem acabado Já aqui Do logo na Ford Câmera bem aqui embaixo Ed, ó Bem aqui na soleira Escrito Ed Esse aqui, rapaziada Pega tutinho para-choque Eu queria que seja pra sinalizar melhor Alguma coisa assim, né Aqui já possui já Quatro, né Sensores de ensinamento Aqui embaixo O material prata Também possui duas duplas De saídas de escape Duas Ó aqui Duas panteronas aqui Top pra caramba Que já dá alta cara, né Pro SUV Duas saídas de escape Já é alta cara Aqui na lateral também Possui também Um sensor de par Que assiste Porque esse carro aqui Estacionando sozinho Tá em um vídeo bem top Se vocês quiserem Eu até posso Trazer aqui pro canal, né Estacionando esse carro aqui sozinho Pensou que top, velho Deve ser bem legal Agora, galera Vamos mostrar A parte interna da nave, né Logo de cara Vocês já viram a colorização dela, né Aqui é preto Lá é marrom Mas se liga só Nesses acabamentos Vé, é tudo acabamento De belíssima qualidade Vé, olha isso aqui Que mega qualidade, velho Passa a mão aqui Pra você ver Olha só como isso aqui É a qualidade Costurada em couro aqui, ó Em couro É, eu costurei marronzinho aqui Junto com aqui Mano, essa colorização aqui Eu achei muito top Repara bem, galera Tanto de cor que tem Aqui em cromada Cromadão Já aqui em black piano Então esse tom de cor assim Muito top Eu acho bem legal E sem falar do material Da qualidade que é, rapaziada Olha isso aqui Regular o retrovisor, ó Aí tudo vai regular Aqui é pra trancar Os vidros, né Pra bloquear E aqui tudo um toque, viu Soleira iluminada Isso aqui, né A gente só vê Só em carro premium, rapaziada Olha isso aqui Soleira iluminada Banco elétrico, ó Banco elétrico Tudo elétrico Vocês reparam bem Ajuste lombar Tudo Tudo isso aqui é elétrico, né E melhor ainda Tem memória, rapaziada Memória Então, se eu apertar aqui, ó O banco vai regular sozinho Pra memória 1, 2, 3, entendeu Olha que top, velho Muito legal Regulando tudo certinho Calro regulado pra mim, ó Essa é a posição, né Regulado pra mim É lógico, né Eu fico muito bem confortável Regulado pra mim Desse jeito, né Com os bancos tudo elétrico, né O couro do banco É muito bom, ó Muito bom, velho Tá parecendo que eu tô sentado Uma pontona Tão macio que é Sinceramente, velho Um couro muito bom É perfurado, muito bom Muito gostosozinho pra sentar aqui O volante dele É um volante elétrico, galera Olha que top Volante elétrico, velho Pra regular Tanto pra subir e pra descer Nossa Isso aqui eu fico mal acostumado Com o volante elétrico, né Isso aí é elite, né, mano Não, isso aqui é elite mesmo E essa visão aqui do motorista Olha só isso aqui, velho O volante cheio de botão Cheio de tecnologia Esse carro aqui só falta conversar Com a gente, né Olha aqui É, eu fico até meio perdido aqui, né, galera E essa parte aqui Esse montão de botão aqui O carro é robô, velho É esse aqui Aqui é pra controlar pro automático, né E aqui é pra controlar A distância que você quer Do carro da frente, né Já desse lado aqui É do som E esse daqui é pra controlar Essa telinha aqui E essa telinha aqui Essa aqui é a chave do brabo, ó Você já vê que nem possui língua, rapaziada Quando não possui língua Você já imagina que é os elite Então, ó Chavinha aqui no console É... Um toque Já liga Olha só a nave ligando, rapaziada Desliga só a nave ligando Como eu já havia dito, rapaziada O carro é cheio de tela, né Desse lado aqui É pra controlar essas telas aqui da função, ó É... Todas as coisas dá pra controlar por aqui, ó O consumo, tudo Tudo dá pra controlar por aqui, ó Tudo dá E já aqui é mais as informações do rádio, ó Pra trocar Pra entrar, ó Tudo aqui já é informação do rádio, né Desse lado aqui E já esse aqui é mais É... As coisas do carro O consumo, ó Olha lá o consumo dele, ó Vamos ver aqui o consumo dele Olha lá, galera Marcando todos os gráficos Tudo certinho, né Olha só agora o acabamento do painel, rapaziada É um material soft touch É um material soft touch Tudo material refinado, ó Aqui, cromado bem aqui Cromado aqui também na cena de ar Então, esse aqui cromado aqui não falta E olha só o desenho aqui interno Como é que é top É top, Gui? É interno aqui? É, é, soft touch até aqui É, soft touch até aqui Olha aqui como é que é soft touch, galera Vem, esse aqui É material de muita qualidade Isso aqui mesmo Aqui tem um porta-objeto Ó, um porta-objeto bem aqui Aqui tem também um porta-objeto, ó E fundo também Esse carro aqui é fundo Porto-objeto aqui Aqui também já possui um cromado bem aqui É, black piano já nesse lateral aqui, ó Aqui um cromado no câmbio Olha aí que top, velho Aqui também um cromado E ele tem um LED Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, galera Porque ele tem um LED aqui dentro, tá vendo? Esse LED aqui dá pra mudar de cor Muito top, ó Aí, rapaziada LED bem top, né? Olha isso aqui, velho Que top, velho Esse carro aqui é monte vira nave, mãe Porque tem LED lá, tá vendo? Não vai dar pra ver muito bem, ó Tem LED aqui, ó Que muda de cor Isso aqui muda de cor esses LEDs tudo, né? Aqui já é tudo as funções É... Da luz do carro Da função da luz Aqui pra regular o que quer, ó Tá vendo? Aqui pra regular o que quer, né? Agora vamos pro mais importante, né? Que a central multimídia Isso aqui é como computador, velho Tanta função que dá pra você fazer Tanta coisa Que, ó O Gui acabou de descobrir Que apertando esse botãozinho aqui na câmera O carro tá parado Não tá ligado, tá vendo? Já apertando esse botãozinho aqui, ó Dá pra você saber tudo, ó A câmera da frente, ó Tô vendo a câmera da frente Apertando novamente, ó A câmera de trás, ó Os ângulos tudo Véio Sério Mano, carro parado Dá pra gente ver Ficar olhando se tá vindo gente Se não tá, né? Carro parado, velho Mas aqui tá só na frente, ó É Só na frente Na frente e do lado aqui, ó Top Ah, aqui tá só a parte da frente Ah, eu não sei Ah, tá, assim Top demais Freio de mão eletrônico Freio de mão eletrônico Olha só esse encosto de banco Olha, eu tô falando pra você Se você quer um sofá Que deve ser muito bom pra viajar com ele Porque olha esse aqui Aqui Material muito bom, ó Repara bem Material aqui É enveludo E olha só Esse aqui como é que afunda Pega meu braço inteiro, velho Vira até aqui pra baixo também, ó Muito bom Isso aqui é tomadinha de 12V Aqui dentro Partida nele aqui agora Vamos ver algumas funções aqui agora Vamos dar uma rézinha Só pra gente ver, né Vamos ver como é que fica Ah, câmera de ré, ó Aí já não dá pra mexer Dá pra dar zoom também, ó Nossa Bem top isso aqui, ó Dá pra dar zoom Deixa eu ver, vamos ver se apertando aqui vai... Não, não vai isso, olha na frente Rapaz, olha que top Tem ângulo de tensão O volante, por sinal, é um volante elétrico Rapaz, olha o ar dele Ar dual zônica, rapaziada Ar dual zônica, deixa eu botar no câmbio e no D Ar dual zônica, né Vamos ver Mexendo aqui Aparece aqui, ó Rapaziada, ó Aqui também, ó Aí, ele também resfria os bancos, ó Resfria E também aquece, ó Bem top isso aqui, velho Eu só não sei como é que funciona isso aqui, velho Será que tem uma resistência no banco, alguma coisa assim? Pra resfriar Não sei, mano, não sei também Não, é uma tecnologia muito top esse negócio Que não dá nem pra entender E ó, sem falar do teto solar dele Olha esse teto solar aqui, velho Não, esse teto solar aqui, mano, sério Mano, olha o tanto que ele abre Olha o teto solar, tudo que abre Véi, dá pra sair pra fora do carro, velho Olha isso aqui Tá muito teto solar Caramba, vamos ver pra fechar Como é que é? Pra fechar aqui, né, gente? Tá aqui, ó Agora fechando Véi, isso aqui é igual uma Evoque Olha só o teto solar Véi, meu sonho é ter um carro que é do teto solar Pra mim ficar com os chifres expostos Né, não, Gui? Ah, eu já tive, mano, é mala, hein? Olha que top, velho Dá pra erguer também E olha como é que isola muito bem o isolamento Dá pra erguer também, ó Dá pra erguer Aqui já é pra fechar a redinha, né? Fechando a redinha tudo, né? Se não quiser que bata o som E por sinal, é tudo elétrico Tipo, tudo elétrico mesmo, galera Aqui, ó LED dentro É, LED aqui dentro Olha só Véi, esse carro aqui tem muita novidade, ó Muita Vamos abrir de novo aqui Como é que vai pra abrir agora? Aí já tá abrindo, tudo elétrico E por sinal também É, no banco do passageiro também é elétrico Olha esse aqui No banco do passageiro é elétrico Soleira de iluminado também É, no passageiro Então esse aqui é muito completo Por sinal, né? Não deixa faltar nada mesmo E vindo aqui na parte de trás Que agora vamos mostrar os acabamentos Da porta do passageiro, né? A porta aqui de trás, né? Repara bem, tudo em couro O mesmo material da frente É o de trás, né? O mesmo e não muda nada, nada, nada A mesma qualidade da frente É a de trás, né? Olha só a traseira desse carro Véi Olha como tem espaçoso aqui Véi Rapazes, eu tô benção Como esse carro é espaçoso Olha isso aqui Véi, telinha aqui atrás também, ó Quem comprar aqui no Tado Já vende até com a telinha Olha isso aqui, véi Que top, véi Bem espaçoso aqui Nossa, o banco esquenta aqui atrás, véi Véi Esquenta o banco do passageiro de trás Tomada de casa É, tomada de casa E uma 12 volts Ou uma tomada 12 volts Rapaz, quem é empresário, sei lá Quer carregar um notebook Dá certinho pra carregar Mano, dá pra você colocar videogame aqui Olha aqui Vamos ver? Caramba, dá pra colocar videogame aqui mesmo, hein? Nossa, véi Olha que top isso aqui Rapaz, isso aqui é muito massa, véi Olha isso aqui Esse aqui é Elite Acho que é o carro mais completo que eu tô gravando aqui no meu canal E aqui no Tado, hein? Luzinha de ambiente Aqui embaixo também, ó É que tá de dia Não vai dar pra ver muito bem Mas esse carro à noite deve iluminar, hein? E ó A visão aqui da frente Teto solar Véi, esse teto solar É panorâmico É outra coisa Olha isso aqui É outra coisa, né? É outra coisa Ponhador de braço E sem falar na segurança de carro tem Onde pensar Rapazada, tem airbag Por tudo Airbag de cortina Airbag de passageiro Airbag de joelho Tem de tudo que você pensar aqui Airbag de costa Tem de tudo Ah, tem um pouco de airbag, hein? Véi, eu tô espantado Como que esse van aqui é macio Parece um ponturão de casa, parece Olha isso aqui Mano, é muito macio É demais macio É muito macio, né? É não macio, Gui Olha isso aqui Olha isso aqui, rapazada É muito macio isso aqui Muito macio mesmo Eu tô com vontade de viajar com um carro desse agora E antes da gente ir no motor Vamos mostrar primeiro o porta-mala Vamos deixar o motor por último, né? Porque você não gosta de deixar o motor por último Mas dá aquele suspense Então, olha só, rapazada Pra abrir o porta-mala Apertar duas vezes, ó Olha só Já abre sozinho, meu amigo Isso aqui é outro nível, velho E pra fechar Mesma coisa É só apertar aqui pra fechar Mas depois a gente fecha Vamos mostrar primeiro o tamanho do espaço Olha isso aqui Véi Olha isso aqui Parece que é um camionete Sério, parece que é que era Hilux Tão grande que é aqui, velho E lógico, tem um tapete aqui escrito Ed, né? Isso aqui deve ser opcional do carro Ou não sei, né? Às vezes pode vir E galera, apertando esse botão aqui Os bancos caem tudo na frente Aí já viram a camionete Né? Olha aqui Tomadinha de 12 volts Vira a camionete Tomadinha de 12 volts Aqui atrás é igual coisa pra colocar a compra, né? Mesma coisa aqui Véi, sério, dá pra ver Dá pra fechar com esse carro aqui Põe um colchão aqui Dormir dentro Olha só o tamanho Galera, olha aqui que o meu carro é grande Vê, dá pra ficar de boa aqui dentro Dá pra acampar aqui dentro do carro, velho Olha isso aqui É só deitar esses bancos aqui, ó, galera Porque já era Vêi, olha o tamanho disso aqui Não dá pra acreditar Como isso aqui é grande Eu fico de boa aqui, ó Eu viajo aqui, se duvidar E esse aqui é o step dele Não é a mesma medida dos pneus, né? Porque isso aqui é aro 18 Porque é uma rodagem rápida isso aqui, né? E olha como é que é bem acabado, né? Tudo bem organizadinho, bem bonitinho, né? E, ó, o antigo dono era bem cuidado, ó Larga até uma flaneirinha, ó Quando os carros, você vê que é cuidado, assim Dá até vontade de comprar, né? E o porta-malas dele é pequeno, viu? Só tem 912 litros Muito pequeno, né, rapaziada? Muito pequeno Pra fechar, só entrar aqui, ó Véi, eu tô espantado com esse porta-malas É muito grande, muito grande mesmo, velho E esse aqui já é o cofre do motor Olha como é que é organizado Aqui vocês não veem escapar nada, né? Tudo mantinho Olha essa manta Qualidade dessa manta aqui, galera Olha esse aqui Como é que é, belíssima qualidade, né? E aqui, manta acústica aqui Braços pantográficos Pra segurar esse capuzão Olha esse aqui Top ou não? Braço pantográfico, tudo Certinho, cofre, bem bonito Rapaziada, vamos falar agora um pouquinho de motorização, né? Pra quem não sabe Tá chegando aqui agora Esse aqui é um Edge 3.5 V6 4x4, viu? Esse carro aqui, ele é 4x4, viu, rapaziada? É um SUV aqui, 4x4, né? E a motorização dele, né? De potência Possui 284 cavalo Que é só gasolina, né? E de torque 34,5 kg, né? A velocidade máxima dele Tá marcando 180, né? Não sei Às vezes pode passar Não sei No site que eu vi Tá marcando 180 E o 0 a 100 dele É de 9.5 segundos Olha meus amigos Vocês já sabem onde eu tô, né? Eu tô aqui no Tato Então Essa Edge aqui Pode ser de qualquer um Só vocês virem aqui negociar Que isso aqui tá muito conservado Vocês viram no vídeo Olha Não deixa adjejar nada Olha só a qualidade desse carro aqui Tá demais, né não, meus amigos? Vem logo Se não vai ser minha Vai ser sua aqui Se não vai ser minha É aí, rapaziada Aí Galera, se vocês quiserem Qualquer tipo de carro Até mesmo esse carro aqui É só vocês virem aqui no Tato Que ele entrega na região Até 200 km de distância E também aqui tem várias opções Várias novidades E é esse Primeiro link na descrição do vídeo Tá o Instagram da loja Vocês podem negociar Se não tiver o carro que vocês querem aqui A gente pode achar Então tamo junto Até o próximo vídeo Falou Forte abraço É mózilei